Nunca permita que as percepções limitadas de uma outra pessoa te definam. Essa é uma frase de Virginia Satir. Virginia Satir foi uma assistente social que mudou a história da terapia sistêmica. Por quê? Porque ela traz uma outra visão. Traz uma visão do quanto a nossa relação com os nossos pais pode nos fazer crescer violentamente ou pode nos derrubar. E é baseado nessa relação que ela traz essa frase. O que acontece muitas vezes dentro de uma relação é que a pessoa não está vendo você efetivamente. Talvez ela esteja vendo alguém do passado dela. Alguém que um dia ela de alguma forma nem deveria ter conhecido. Que lhe fez muito mal ou que foi muito violenta consigo. Mas talvez ela esteja projetando alguém. Ela está projetando a pessoa especial. Está projetando o pai, está projetando a mãe, está projetando um filho. Muitos pais não se relacionam com seus filhos. Muitos filhos não se relacionam com seus pais. Se relacionam com uma imagem que eles criaram. E isso não é verdadeiro. Isso é difícil de alcançar. Portanto, a gente tem que entender quem a gente é. O autoconhecimento é que nos ajuda. Uma constelação cai muito bem. Terapia cai muito bem. Pensa nisso. Me segue para mais. A gente se vê numa próxima. Valeu. Tchau.